Fala galera, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e daqui a pouquinho vai ser liberado as tarefas lendárias da décima primeira semana, então nesse vídeo eu vou dar dicas para você completar rapidinho a missão para você coletar uma lata antiga de comida de gato na Toca do Gato ou também no Penhasco Praiano. E se você quiser apoiar o canal, né, colocando a tag Vagabito na loja, fica muito feliz, tá? E manos, olhem só, eu encontrei, manos, oito latinhas no total, tá, para você completar a missão, quatro na Toca do Gato e quatro também no Penhasco Praiano. Começando aqui então pela Toca do Gato, olhem só, aqui no Poço de Gasolina vocês podem encontrar uma latinha aqui do lado do lixão, como dá para ver aqui no chão, bem de boas, vindo aqui para o canto direito agora, vindo para trás, aqui do lado dessa outra lata de lixo, né, como dá para ver aqui no canto também, a terceira fica aqui no meio, tá, bem do lado aqui da fogueira, como dá para ver, é só você vir aqui e pode coletar, e a última lata aqui da Toca do Gato fica aqui no canto direito, você vem para cá e aqui no finalzão vai ter então essa lata antiga para você poder coletar também. E aqui no Penhasco Praiano você também pode encontrar, né, quatro aí no total, uma delas fica aqui no canto esquerdo, ó, do restaurante do Peixoto, bem aqui na frente, ó, na frente aqui dessas pedras, tá, só vir aqui coletar, você pode encontrar uma também aqui, ó, manos, mais ou menos aqui na rua principal do lado esquerdo, ó, dentro aqui dessa pequena garagenzinha, né, vou dizer assim, fica exatamente aqui na frente, ó, como dá para ver aqui no chão, e as outras duas ficam aqui para o lado direito, tá, olhem só, nessa construção aqui, manos, de cor branca aqui, vocês podem entrar, né, pela frente, que vocês vão encontrar exatamente aqui, ó, do lado do barco, como dá para ver, e a última fica aqui na frente, ó, bem aqui na frente dessa caixa também, bem aqui no cantinho. Então tá aí, manos, todos os locais, né, para você visitar e coletar e completar, assim, a missão o mais rápido possível, beleza? Então é isso, manos, se você gostou, deixa o likezão porque me ajuda muito, e se você quiser apoiar o canal, né, também colocando o código Vagabito na loja, eu ia ficar muito grato mesmo aí com o seu apoio. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!